Jerusalém E lhe dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Aí sempre vim se detalharam e brigaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento sobrou Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Isaac, o livro dos olhos O som que viveu nos paredes Todos desistiram, voltaram pra casa Mas sempre vim se aleitaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento sobrou Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como a varela de fogo Vem como a varela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Música